Vem falar se o DJ Celto de Castro não é melhor de Corinto, porra Emprasador de lança, não quero saber de nada Sou pronta aqui na base, vai ter uma amassada Vodkada é o vale e a verdinha da barba Vou dar pt na bucetada, essa safada Vodkada é o vale e a verdinha da barba Vou dar pt na bucetada, essa safada Vai ser socada com raiva 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 Soca, soca, soca Soca com força, maluco Soca, soca, soca Soca com força, maluco Se ela cansa de ser a noite inteira Quando essa mina descansa com a barba Soca, soca, soca Soca, soca Soca com força, maluco Se ela cansa de ser a noite inteira Para essa mina descansa com a barba Soca, soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca com força, maluco Se ela cansa de ser a noite inteira Quando essa mina descansa com a barba Soca, soca, soca Soca, soca Soca com força, maluco Se ela cansa de ser a noite inteira Para essa mina descansa com a barba Vem falar se o DJ Celto de Castro não é melhor de Corinto Soca, soca 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 A CIDADE NO BRASIL